Como vocês viram, o vídeo anterior não teve guerra, mas esse vídeo terá muita guerra. Então, estamos aqui com o Rio Grande do Sul, uma imigração absurda, muito bom, superior ao Brasil, superior à Colômbia, superior aos Estados Unidos, muito bom. E vamos lá tomar a Bolívia, que provavelmente se aliará à Colômbia, para nos impedir de anexar mais uma nação ao nosso grande Império Gaúcho. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 E adivinha qual estado eu vou tomar? Tchau. 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 Tchau.